Meus amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o presbítero Moisés Santos do canal Compartilhando a Bíblia. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os três principais tipos de jejum segundo a Bíblia e como você pode começar a fazer o seu jejum corretamente sem prejudicar a sua saúde. Você sabia que existe um tipo de jejum que você pode comer e beber sem quebrar o jejum nem prejudicar o seu propósito? No entanto, existe outro tipo de jejum que se você comer ou beber algum tipo de líquido, você estará quebrando o jejum e prejudicando o seu propósito. E se por acaso você é uma pessoa que não consegue jejuar por muito tempo ou tem algum problema de saúde e precisa tomar algum tipo de remédio controlado e acha que está quebrando o seu jejum, eu vou tirar suas dúvidas ao final desse vídeo. Então, vamos começar! Aqui estão os três tipos de jejum bíblico que você pode adotar a partir de hoje. O jejum total, o jejum com água e o jejum parcial. Eu vou começar falando sobre o que eu acredito ser o principal tipo de jejum e o que eu acostumei a fazer desde de novo convertido. Porém, nem todo mundo pode fazer esse tipo de jejum por longas horas, pois ele exige muito do nosso corpo. O primeiro tipo de jejum é o jejum total. O jejum total é quando você não come nem bebe absolutamente nada. Esse tipo de jejum foi praticado pela rainha Esté antes dela entrar para falar com o rei da Péssia para salvar o seu povo das armadilhas que Amã tinha preparado para destruí-los. Você pode ler essa história no livro de Esté, no capítulo 4, a partir do versículo 15. Esse também foi o tipo de jejum praticado por Moisés quando subiu ao monte. Moisés fez dois tipos de jejuns sobrenaturais quando passou 40 dias e 40 noites no monte na presença de Deus. Ele não comeu nem bebeu absolutamente nada. Foi sustentado por Deus, pois senão teria morrido. Isso está registrado no livro de Deuteronômio, no capítulo 9, a partir do versículo 9 ao versículo 18. E faço questão de lembrar que no caso de Moisés, foram duas ocasiões especiais e que jamais deverá ser repetido por um ser humano, pois certamente levará a pessoa à morte. O profeta Elias também fez um jejum sobrenatural, comeu apenas dois pães e tomou duas botijas de água que um anjo lhe deu e com isso andou por 40 dias e 40 noites até o monte de Oreb, o monte de Deus. Você também encontra essa história registrada no livro de 1º reis, no capítulo 19, a partir do versículo 3 em diante. E até os moradores da cidade de Nínive também fizeram o jejum total quando o profeta Jonas levou uma mensagem profética dizendo que se eles não se arrependessem dos seus pecados, Nínive seria destruída em 40 dias. Os moradores de Nínive foram os primeiros a se arrependerem. Em seguida, o próprio rei de Nínive se arrependeu dos seus pecados e decretou um jejum total para todo o seu povo. Até mesmo os animais iriam ficar em jejum. Dessa forma, o Senhor desistiu de destruir aquele povo. E você pode acompanhar essa história no livro do profeta Jonas, no capítulo 3, a partir do versículo 5 em diante. O rei Josafá e toda a tribo de Judá também jejuou para pedir socorro ao Senhor, obtendo um dos maiores livramentos registrados na Bíblia. Essa história está registrada no livro de 2 Cronicas, no capítulo 20, a partir do versículo 3. Existem várias passagens no Antigo Testamento sobre o jejum total, mas acredito que essas referências já são suficientes. O jejum total deve ser praticado apenas por curtos períodos de tempo, no máximo 12 horas e durante um período de até 3 dias. E aqui vai uma grande observação. O jejum tem que começar com um propósito e antes da meia-noite, pois a partir das 0 horas já se inicia um novo dia. Se você comer alguma coisa após as 0 horas, o jejum total já foi quebrado. Você pode se alimentar até as 23h50. Então você dobra os seus joelhos e apresenta o propósito do jejum e o horário que irá encerrar no dia seguinte. Por exemplo, você pode iniciar o seu propósito antes da meia-noite e finalizar o jejum às 10h da manhã ou ao meio-dia. O horário é você quem decide, mas não vá além das 18h da tarde para não adoecer o seu corpo. Lembre-se, nosso corpo não pode ficar sem comer nem beber por muito tempo e não faça isso todos os dias da semana, pois pode acabar ficando com gastrite, pedras nos rins, entre outros tipos de doenças mais graves. Com certeza isso não irá glorificar a Deus. Também não há necessidade de passar a noite acordado, como muitos acreditam. Jejum significa ficar sem comer e beber, não ficar sem dormir. Ao acordar pela manhã, você não poderá mais comer nem beber nenhum tipo de líquido. Você deve orar por um período, meditar na palavra e ouvir louvores. E principalmente vigiar para não cair em tentação e também não quebrar o jejum. Outra coisa muito importante, não adianta você fazer um jejum e passar horas à frente de uma TV assistindo programações que não agregam nenhum valor à sua vida espiritual. Nem muito menos passar o período do jejum em redes sociais vendo imagens e vídeos engraçados. Tire esse tempo exclusivo para Deus e se dedique a ele de todo o seu coração. O segundo tipo de jejum é o jejum com água. Esse é o tipo de jejum mais comum, em que você não come nada, mas bebe água. Jesus provavelmente praticou esse jejum durante seus 40 dias no deserto, antes de começar o seu ministério. Você encontra registrado no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo que Jesus bebeu água, mas os maiores ensinadores acreditam que Jesus ficou sem comer, mas não ficou sem beber água. O jejum com água pode ser praticado por períodos de tempo mais longos que o jejum total. Mas lembrando que o propósito tem que começar com uma oração e antes da meia-noite, antes de iniciar o novo dia. Pela manhã, ao acordar, você ora por um período, medita na palavra e ouve alguns hinos de adoração. E lembre-se de se livrar das distrações e coisas que não agregam valor à sua vida espiritual. O terceiro tipo de jejum é o jejum parcial. O jejum parcial é quando você elimina apenas alguns alimentos de sua dieta, comendo de forma mais simples. Daniel fez esse tipo de jejum durante três semanas antes de receber uma visão sobre o futuro do seu povo. Isso está registrado no livro de Daniel, no capítulo 10, a partir do versículo 2. O jejum parcial pode durar algumas semanas sem danos para a saúde. No jejum parcial, você escolhe que tipo de alimento você não vai comer durante algum tempo. Normalmente, é deixado de lado algum tipo de comida que você mais gosta. Você poderá comer frutas, legumes, pão, entre outros alimentos. E pode beber água. Se você tem algum problema de saúde, o jejum parcial é muito mais seguro que o jejum total ou o jejum com água. Você também pode tomar algum tipo de chá durante esse jejum. Para finalizar, aqui vai a última dica relacionada ao jejum total para quem precisa tomar remédio durante o horário do jejum. Se você deseja fazer o jejum total, mas precisa tomar algum remédio e ingerir um pouco de água, não se preocupe, isso não irá quebrar o seu jejum, nem muito menos irá diminuir a eficácia dele. Você também pode começar o seu jejum total de apenas duas horas de relógio para o seu corpo ir acostumando a fazer jejuns maiores. Se você colocar no coração o propósito de jejuar até o meio-dia ou mesmo até as 15 horas, mas se perceber que o seu corpo não está aguentando ou está começando a passar mal, dobre seus joelhos e entregue o jejum e vá se alimentar. Deus não se agrada de nenhum tipo de sacrifício que possa colocar a nossa vida em risco. E quando você finalizar o seu jejum, dobre os seus joelhos, agradeça pelo propósito e entregue o seu jejum. O que você achou dessas dicas sobre os três principais jejum segundo a Bíblia? Deixe um comentário logo abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar um joinha nesse vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração e Deus abençoe sua vida.